Em estúdio, para analisar os destaques em relação ao país, está Duarte Caldas, analista da IG Markets. Duarte, muito bom dia. Começo por fazer-te aquela questão mais geral e mais óbvia nesta altura, que é se ficaste surpreendido com o pedido de demissão de José Sócrates. Absolutamente. Com certeza que não. Nós já tínhamos vindo a falar nisto nas últimas semanas. Parece-me bastante óbvio que de qualquer forma ia ter que acontecer, eventualmente poderíamos ter oficializado o pedido de ajuda primeiro, mas eu acho que, e parafraseando Paulo Portas, eu acho que o Parlamento aceitou o momento que o Primeiro-Ministro escolheu para a crise política, ou seja, toda esta novela que assistimos nos últimos dias e nas últimas semanas, levava a que este fosse um desfecho quase inevitável, porque o Primeiro-Ministro e a forma como atuou, nomeadamente no que diz respeito ao Presidente da República e mesmo também à Assembleia da República, eventualmente fazendo acordos com Bruxelas, antes de consultar os profissionais sociais e respeitar as próprias relações institucionais do país, enfim, levava a que esta situação viesse a acontecer. No que diz respeito ao impacto, eventualmente, que esta situação teve no mercado, parece-me que de alguma forma o mercado também já tinha vindo a antecipar isso, e verificámos isso mesmo nas últimas sessões, com o aumento dos juros a subir em um ritmo talvez mais acelerado. O que é que Portugal, ou o que é que espera Portugal daqui para a frente em termos económicos e financeiros? Enfim, em termos económicos, parece-me uma recessão. Seria mais ou menos óbvio também que esse seria o resultado. Esperemos que não seja tão mau quanto possa eventualmente ser, ou seja, que possamos ter uma surpresa agradável por parte das exportações. No que diz respeito ao consumo interno, parece-me que a economia vai estar bastante estrangulada. E eu queria só aqui dizer uma coisa no que diz respeito a esta mesma questão, e é curioso que faça-se essa pergunta. Ou seja, eu acho que há uma relação muito direta entre esta questão dos juros e a forma como o mercado não respondeu às medidas de austeridade do governo com o comportamento da economia. Ou seja, estas medidas de austeridade que o governo tem vindo a apresentar, umas após as outras e cada vez a agravar mais a situação, fazem com que o mercado comece ou, eventualmente, especu que a economia portuguesa não vai resistir a medidas de austeridade desta natureza, ou tão agressivas. E, portanto, a partir do momento em que a economia possa não resistir, as receitas que estão previstas no orçamento não se vão verificar. E, portanto, será complicado de concretizar os objetivos que estariam definidos no Pacto de Estabilidade e Aquecimento. E, portanto, há aqui um equilíbrio que tem de ser encontrado, e eu até tive a oportunidade de dizer isso noutros programas, ou seja, não era... por mais medidas que este governo apresentasse, os juros não iam baixar. Não era porque aumentávamos o IVA para 30% ou porque todos os funcionários públicos deixavam de receber ordenado. quer dizer, estas medidas estão a estrangular, isto iria a estrangular a economia, e, portanto, o mercado e a economia portuguesa, que já estava, portanto, com uma performance bastante anémica a nível de crescimento nos últimos 10 anos, a crescer sempre abaixo de 1% ao ano, não iria resistir a medidas desta natureza. E, portanto, seria complicado, mesmo por causa disso, de concretizar os objetivos que tinham sido definidos a priori. Em relação aos mercados, o que é que nos espera? No que diz respeito ao mercado de vida, o financiamento, essencialmente? O que nos espera é um... parece-me que será um pedido de ajuda. Eu acho que o governo poderia estar, eventualmente, à espera de conseguir uma flexibilização um bocadinho maior... Uma entrada pela porta das traseiras no fundo europeu. Do mecanismo... Agora, há aqui uma coisa que tem que ser dita, que é o Banco Central Europeu ou as instituições europeias não estão vocacionadas para intervenções em países. Para isso existe o FMI. E, portanto, a partir do momento em que um país é intervencionado e tem que ser ajudado, não consegue resolver os seus próprios problemas, que é o nosso caso, infelizmente. Então tem que ser uma instituição que está vocacionada para isso e que, em tempo útil, portanto, o mais rapidamente possível e da forma mais eficiente possível, consiga, efetivamente, levar a cabo as medidas que são necessárias. E isso vai de encontro àquilo que eu também tenho vindo a dizer, que é... Eu acho que, neste momento, as pessoas e o povo já está por tudo. E, portanto, as pessoas, a única coisa que querem é que as medidas que sejam, eventualmente, ou que tenham que ser tomadas, sirvam de alguma coisa. E que sirvam, sobretudo, para restaurar a confiança. E a política que este governo estava a seguir não levava a isso. E a prova disso é a subida dos juros sempre que foram apresentadas as medidas. E, portanto, volto a referir, esta é uma das últimas oportunidades que Portugal tem para levar a cabo as reformas necessárias. E eu, sinceramente, espero que seja esse o caminho que vamos levar a cabo. Como é que fica se Portugal receber ajuda? E é uma questão que eu tenho colocado aos convidados do mercado global nos últimos dias, porque também importa olhar para o futuro, contando ou descontando já esse pedido de ajuda. Como é que fica Portugal depois, daqui a uns anos, quando voltar a reentrar nos mercados? Enfim, Portugal ficará uns tempos sem emitir dívida. É uma intervenção do FMI natural e padronizada. Portugal não tem o problema que tem, por exemplo, a Irlanda, nomeadamente ao nível dos bancos. Mas vai sentir muito. E eu acho que a economia se vai ressentir muito destas medidas que, eventualmente, o FMI e o país tenham que tomar. Mas eu acho que o importante aqui é, e sem dúvida que o impacto será muito grande, respondendo à tua pergunta, mas o importante aqui é nós termos uma palavra de esperança e acreditarmos que poderemos voltar a sair disto e que isto vai servir, sobretudo, para alguma coisa. E vai servir, sobretudo, para emagrecer a máquina do Estado. Nós não podemos ter tanta gente a depender do Estado. Reestruturar a máquina do Estado também. Procedemos a reformas que são essenciais e que têm que ser tomadas na justiça, etc. Já se sabe quais é que são. Eventualmente, renegociarmos a questão das parcerias público-privadas, em que estamos completamente a hipotecar as finanças públicas há muitos anos. Enfim, e portanto, eu acho que o importante, sobretudo, é dar essa palavra de esperança e que as pessoas percebam que isto sirva de alguma coisa e que Portugal volte a conseguir sair desta situação. Agora, sem dúvida nenhuma, vamos ter aqui uns anos bastante complicados para a frente. Voltando ao passado, que é como quem diz ao dia de ontem, como é que tiveste algum contacto com investidores durante a discussão? Já sabia que iria haver o chumbo. Depois, durante também, naturalmente, a apresentação da demissão de José Sócrates, a reação dos mercados, assistimos a uma queda do Psi Vintes, a subida dos juros, o euro a cair. Tiveste algum tipo de contacto com investidores? E se tiveste, que reações é que obtiveste? Ontem tivemos muitos contactos com escritórios da IG Markets por toda a Europa. As pessoas queriam acompanhar um pouco mais de perto e, portanto, nós estamos mais perto da situação. Enfim, o mercado, de alguma forma, o mercado em si, quer a nível da dívida, quer a nível da Bolsa, já de alguma forma vinha a descontar isto. E, portanto, ao longo desta semana, já se foi sabendo qual é que seria a posição da oposição no que diz respeito à aprovação deste PEC. E, portanto, isto não veio como uma surpresa. A única surpresa seria se José Sócrates não cumprisse aquilo que tinha dito, portanto, não tendo condições para governar, se iria continuar ou não a manter o cargo. E, portanto, pareceu-me que as coisas nesse aspecto correram naturalmente, até porque tivemos uma oscilação no que diz respeito à Bolsa de 1%. Portanto, também não é uma reação propriamente extraordinária. Agora, queria só voltar um bocadinho atrás no que diz respeito à questão do impacto que isto poderá ter a nível da própria Bolsa em si, tendo em conta o histórico ou a performance das ações nos últimos meses. Portanto, nos últimos três meses, as empresas do PC20 que mais caíram foram quais? Foram Autry, Banif, BP, Ibrisa e Sonae. Sonae Indústria. Exatamente. Portanto, estamos a falar o quê? Sobretudo, banca e empresas muito dependentes do mercado nacional. E, portanto, e fazendo esta análise também para os últimos seis meses, o cenário não muda muito. Uma intervenção do FMI vai ter impacto direto na questão da banca e também na questão do consumo interno e, portanto, empresas mais dependentes do mercado nacional vão ter uma performance bastante abaixo das restantes que eventualmente tenham outras soluções, nomeadamente mercados externos. Nos últimos meses, Duarte, e esta é mais uma opinião pessoal, assistiu-se na imprensa internacional e quando se perguntava a vários analistas diziam que vai-se dando as notícias de Portugal lá fora, mas Portugal tem um peso muito pequeno, o que em parte é verdade. Verdade. Mas a verdade é que, e vimos aqui uma reportagem que usava uma expressão curiosa que dizia que o mundo parou para ver Portugal ou para assistir à situação no país. E a verdade está aí. olhamos para a imprensa e todos os meios internacionais, os principais pelo menos, acabaram por refletir a situação, fazer acompanhamentos em direto às televisões. É verdade. Acaba por, pode não ter um peso a nível económico, mas acaba por ter um peso a um segundo nível, pelo menos simbólico, ou simbólica a esta crise no país. Não, eu acho que tem um peso mesmo, enfim, Portugal por si não é que seja muito importante. A questão aqui é que é mais um episódio, por exemplo, na crise de dívida soberana da zona euro. Já é o terceiro, será o terceiro a confirmar-se? Será o terceiro a confirmar-se, enfim, parece-me quase inevitável que isso venha a acontecer. E isso notou-se, nomeadamente, no comportamento do euro ontem. O euro ontem negociava acima dos 1,42 e, portanto, entre ontem e hoje veio para 1,40, 50. Creio que esse foi o mínimo, recuperando agora um pouco. Enfim, depois o que o mercado, de alguma forma, começa a especular é e se esta situação se começa a alastrar para outros países. Era a questão que eu te ia colocar, precisamente, Espanha, por exemplo. Claro. Espanha, eu acho que é complicadíssimo. Não há dinheiro para fazer uma volta a Espanha. Mesmo assim, desculpe interromper, Tuarte, há uma declaração esta manhã curiosa. A Almonia vem dizer, inicialmente, e se bem que lembras o ano passado, na altura do resgate à Irlanda, dizia que, atenção, que a situação de Portugal e Espanha é diferente da Irlanda. Esta manhã, vem dizer, representa, no fundo, uma mudança no discurso e vem dizer, atenção, que a situação de Espanha não é igual à de Portugal. Sim. Eu acho que não é. E eu acho que Espanha fez uma coisa boa que Portugal não fez, por uma questão de política, sobretudo, que é, as medidas que Zapater apresentou, logo de início, foram medidas muito mais fortes do que as nossas. E o tempo em que as apresentou também foi diferente. Claro. E, portanto, o tempo em que as apresentou foi diferente. E, portanto, os resultados... Nós não vamos esquecer que nós tivemos aqui um ano, praticamente, para apresentar bons resultados antes de estarmos agora nesta situação que estamos no pico da crise. E, portanto, se nós tivéssemos apresentado, há um ano atrás, quando começou esta história da dívida soberana, há um ano e tal, se nós tivéssemos apresentado medidas muito mais fortes, estas medidas que estamos agora a apresentar, nomeadamente, impacto direto nas reformas, redução de salários, etc., etc., não estávamos agora, se calhar... Enfim, eu creio que não. E, portanto, sempre advoguei isso e, portanto, vou continuar a reafirmá-lo. Se calhar não estávamos agora nesta situação com dívida, com ajustes da dívida. Há cinco anos, 8%, 8 e tal por cento, 8,4% que bateu hoje. A situação poderia estar eventualmente mais estável. E foi o que a Espanha fez. A Espanha apresentou medidas muito mais ambiciosas no plano da redução da despesa. Menos políticas, certamente. Menos políticas. Zapater também era bastante difícil que voltasse a ganhar nas eleições e, portanto, acabou por ser perdido por cem, perdido por mil. E, portanto, vamos a isso. Apresentou as medidas que seriam mais necessárias. E a verdade é que isso teve um fruto, que foi a performance da dívida espanhola distanciou-se da performance da dívida portuguesa. Não vamos esquecer que nós estivemos durante meses para par com a subida de juros, nós e a Espanha, e depois, às tantas, Portugal começou-se a distanciar. E Portugal começou-se a ser visto como o L mais fraco. Porquê? Porque a Espanha começou a apresentar resultados de redução da despesa muito mais rapidamente do que nós, que só agora é que vimos dizer que temos superávit. Não temos nada, porque não tivemos em consideração BPNs. Pode ultrapassar os 8%. O setor empresarial do Estado, o déficit já não é o mesmo. E, portanto, a questão da Espanha acaba, de alguma forma, por ser diferente, porque as coisas foram muito mais bem feitas do que foram cá em Portugal.